Vale e vaga na final, bola pra área, Antônio Carlos tentou a cabeçada, a Loco Abreu desviou, que lindo! Gol! É do fogão, é do fogão, é do fogão! Quase 41 do primeiro tempo no jogo, Fábio Ferreira em ótima antecipação e depois o Loco Abreu. Eu confirmo o Loco do Marte! Confirma sim, Ebaldo! Loco Abreu pra balançar esse primeiro gol aqui do fogão no Engenhão, delírio da torcida Alvinegra e a rede do Banguzão, balançando, balançando até agora, o Loco pra mudar o placar do jogo! Botafogo! Tá na frente o Loco Abreu! Bangu! Zero! Vai pra conversa Andrezinho, vem o Botafogo buscando o segundo gol, autoriza o árbitro! Andrezinho mandou pra área, Loco Abreu subiu! Que lindo! Gol! É do fogão, é do fogão, é do fogão! Loco Abreu! Lá no alto, o Uruguai sobe pra desviar do goleiro William Alves e mandar pra rede do Bangu! Feliz da vida o torcedor Alvinegro! Fogão vai ampliando, vai confirmando e garantindo presença na grande final da Taça Rio 2012! Loco, louco, louco está o torcedor do Bota! Ele muda o placar do jogo! Bota fogo, um, dois, Bangu, zero! Andrezinho fica na contramão, aqui no contrapé, perdeu a bola, retoma Michael Suel, olhou pra área, cruzou, Loco, Loco, Loco! Que lindo! Gol! É do fogão, é do fogão, é do fogão! Loco Abreu, mais um dele, lá no alto de cabeça, certeiro, absoluto, matador, ele ganha! E dá um chute de cabeça pra rede do Bangu! Comigo, torcida Alvinegra! Bota fogo! Um, louco, dois, louco, três, louco de novo! Bangu! Bangu, um, Lucas contra, atirar, Caio pro Bota fogo! Caio cai, fica na área! A sobra é do Márcio Azevedo, velocidade, tá aberto o time do Bangu, no corredor pro Michael Suel! Olha o quarto gol, faz, 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 fez, e que lindo! Gol! É do fogão, é do fogão, é do fogão! Ufa, ufa, pra desafogar a pressão! Michael Suel, que bola pra ele, que assistência do Márcio Azevedo! No finalzinho do jogo, 46 e meio, 46 e meio, pra garantir o Botafogo! Na grande final da Taça Rio 2012, olha o mago de volta! Michael Suel, tocou com categoria na saída do goleiro, mandando pra rede do Bangu! E ampliando a vantagem, Alvinegra aqui no Engenhão, ele muda o placar do jogo, comigo, torcida Alvinegra! Bota fogo! Um, dois, três, quatro, três gols do louco, um do mago! Bangu! Bangu, um, dois... E batom, uns reto e branco, ganha cores, põe a porta! E ampli a paude, porque a emoção está no ar! Tchando taper! Tchando apert differ?